Veja nesta edição, projeto da UFPA pretende diminuir riscos de escalpelamento nos rios da Amazônia. Programa quer proteger áreas da região amazônica. Sírio 2012, imagem peregrina visita Câmara Municipal e Banco da Amazônia. Romaria Fluvial deverá ter mais de 500 embarcações. Vigília de Adoração prepara a comunidade católica para vivenciar festividade mariana. Receita explora elementos da culinária paraense. E Dom Vicente Zico fala sobre o Ano da Fé e o Conselho Vaticano II. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 11 de outubro, já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre um tipo de acidente que, em 80% dos casos, acontecem nos rios da Amazônia. O escalpelamento geralmente acontece quando cabelos são sugados pelos eixos das embarcações. Um projeto da Faculdade de Engenharia Naval da Universidade Federal do Pará propõe a criação de um selo para certificar a segurança das embarcações. A repórter Larissa Cristina conversou com o coordenador do projeto. Marcos, o atestado está sendo conhecido como o selo de segurança Avire, que é o atestado de vistoria de isenção de risco de escalpelamento. O professor Kau Yang Rota aqui ao nosso lado e faz parte do projeto que criou esse selo. Professor, fala para a gente qual é a proposta desse selo. A proposta desse selo é para a gente certificar a segurança de navegação de embarcações de pequeno porte aqui na região amazônica. Porque a região amazônica é dominada por rios, como todo mundo sabe, né? E um dos problemas que a gente vem detectando é esse transporte de malha que eu chamo de capilar. Que é essa malha pequena, feita somente por embarcações pequenas. Justamente que é essas embarcações que ocorrem nesses acidentes. De que forma vocês vão contribuir para que diminuam esses acidentes, professor? É, justamente esses acidentes que estão ocorrendo, que a gente está enxergando que é um problema mais do que técnico. Na verdade, é um problema de gestão da frota. Então, como a própria legislação, de certa forma, isenta a fiscalização das autoridades dessas embarcações desse porte, a gente pretende, através com nossos alunos, fazer essa ajuda, contribuir com essa ajuda de vistoria para tentar diminuir e a nossa meta é eliminar totalmente esses riscos. Vai haver, professor, algum projeto de conscientização também com os ribeirinhos? Exatamente. O nosso projeto é justamente sobre a conscientização e não tanto de fornecer um produto, um equipamento de proteção. Na verdade, a solução técnica é relativamente simples e os próprios caboclo, mestres construtores, eles podem fazer isso sem grandes problemas. Quer dizer que após essa conscientização, esse ribeirinho, ele cobriu o eixo da embarcação dele. Será fixado na embarcação este selo, o Avire? Bom, o selo em si é um documento, na verdade é um papel, um documento que vai se fazer necessário para regularizar essa embarcação ou manter a regularidade dessa embarcação perante a autoridade maríssima. Agora, professor, quando a gente fala na prática, quando é que esse projeto vai ser colocado? Ele está sendo discutido na universidade? Como é que está essa situação? Pois não. Então, a implementação está na fase de tramitação de burocrática aqui dentro do próprio UFPA. Nós já demos entrada no processo de regularização perante a própria UFPA desse projeto de extensão. Ok. Obrigada, professor, pelas suas informações. É com você, Marcos. O desmatamento no Pará teve uma queda considerável durante o mês de setembro. É o que registra a pesquisa feita pelo sistema de alerta ao desmatamento e pelo sistema de detecção de desmatamento em tempo real. As instituições que coordenam o programa Municípios Verdes acreditam que o desmatamento reduziu por causa do fim do período seco e pelo aumento da fiscalização. Em comparação com o estado do Mato Grosso, o Pará teve uma redução de 83% do desmate. Mas em assentamentos, terras indígenas e nas unidades de conservação, o desmatamento atingiu mais de 155 quilômetros quadrados neste mesmo período. Foi lançado em 2012 pelo governo federal um programa que tem o objetivo de proteger áreas da Amazônia, chamado ARPA. Este ano, o Pará conseguiu entrar no programa e já possui três áreas consolidadas. O programa é uma iniciativa do governo federal. Ele abrange todos os estados da Amazônia e busca criar e consolidar unidades de conservação. De acordo com o programa, estas unidades devem representar, no mínimo, 10% da Amazônia brasileira. E nesses 10 anos, este número já foi atingido. Agora, a nova meta é de quem até 2025, estas unidades representem 17% da Amazônia. Em 2012, o Pará conseguiu entrar no programa. O estado do Pará detém grande parte dessas áreas de preservação e nada mais justo de que nós pudéssemos também estar buscando parte desses recursos, são doações internacionais para a conservação de biodiversidade, para auxiliar o estado na manutenção e na consolidação dessas unidades criadas. O Pará estuda unidades de conservação e já conseguiu aprovar o apoio para três destas unidades. As unidades criadas que nós conseguimos receber apoio do programa Áreas Protegidas na Amazônia, é a Reserva Biológica de Maicuru e a Estação Ecológica do Grão Pará, todos eles na Calha Norte, são unidades de proteção integral, e que passam, a partir desse ano já, um programa de planejamento e recursos do governo federal. Agora, o estado do Pará busca criar três novas unidades de conservação, sendo duas no Marajó. O objetivo é transformar a região em reserva da biosfera, um título dado pela ONU. São estudos que vão ser feitos no Marajó, uma na área costeira e uma outra também no centro do Marajó, que é do ponto de vista do interesse da biodiversidade. A terceira área que está sendo apoiada para a criação está no Oeste do Pará. A criação e consolidação dessas unidades de conservação devem trazer importantes recursos para o estado. Essas áreas podem estar oferecendo toda uma geração de renda, a partir do que a gente pode estar tirando e estar conhecendo nessas áreas, do ponto de vista de fármaco, do ponto de vista da produção da própria material não madeireiro. Enfim, existe uma série de oportunidades embutidas dentro dessas áreas que nós precisamos estar provocando e tirando proveito delas. O Inmetro Pará fiscalizou mais de 84 mil brinquedos durante a operação Dia das Crianças. A ação foi realizada na primeira semana de outubro e cerca de 69 mil itens foram reprovados ou interditados. O alto índice de reprovação ocorreu por causa de uma apreensão de carga de brinquedos importados feita pela Receita Federal. Eles estavam sem o selo de qualidade. O levantamento do Inmetro sobre acidentes de consumo mostra que os artigos infantis lideram o ranking e concentram 14% dos casos. Os brinquedos devem ter um selo amarelo com a palavra segurança. Se o consumidor desconfiar que o selo é falso ou perceber que não existe, deve entrar em contato com a ouvidoria do Inmetro Pará pelo 0800 280 1919. Sírio de Nazaré. As visitas da imagem peregrina continuam. Muitas homenagens e celebrações acontecem em Belém e ontem foi a vez da Câmara Municipal receber a imagem. Saudada com honrarias, a imagem peregrina foi recebida na Câmara Municipal de Belém. A homenagem do Legislativo Municipal acontece há 13 anos. Um momento único para a comunidade. É um momento de muita emoção. Receber a imagem de Nossa Senhora aqui na Câmara para a gente é muito gratificante. Uma vez que nós trabalhamos no meio de pessoas de todos os tipos, de todos, né? Parece aqui pessoas de tudo quanto é tipo de classe social. E isso para a gente aqui é gratificante porque ela veio nos abençoar para nos dar justamente essa força para que nós possamos ajudar a todos. Tanto nós, funcionários, como vereadores. Todos os servidores da casa. A Santa Missa, presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes, marcou a cerimônia. Os funcionários desta casa, moradores e moradoras aqui desta área geográfica onde nos encontramos. É motivo de alegria para mim pessoalmente ver a fé e a devoção do povo e paraense, das pessoas de fé e prestarem sua homenagem, referência à Mãe de Jesus Cristo e Nossa Mãe. A proposta de realizar uma celebração alusiva ao Sírio de Nazaré surgiu em 1999. Olha, eu acho muito importante para toda a comunidade belémense. Para a comunidade, principalmente, aquela que trabalha num órgão de tamanha importância como é a Câmara Municipal. Cada vez que acontece uma sessão desse tipo, certamente será muito melhor lembrada por todos aqueles que fazem as leis na nossa cidade. Em 2005, uma resolução instituiu também uma sessão solene. Após a missa, 25 personalidades serão agraciadas com a medalha e o diploma Sírio de Nazaré. É o reconhecimento do Legislativo Municipal a pessoas que contribuíram de forma efetiva para a realização da Grande Festa Católica Paraense. Trinta anos dedicados à peregrinação, Dona Lucila foi homenageada. Uma emoção muito grande, muita felicidade. Eu acredito que é um prêmio de Nossa Senhora pelo trabalho que nós realizamos no Guamá, levando às famílias a mensagem da Boa Nova, do amor, da esperança e da paz. O trabalho de Irmã Carmen Silva também foi reconhecido. É uma graça de Deus ser homenageada. É um reconhecimento da evangelização, um compromisso que se tem como católica, como religiosa, como missionária, para que o mundo possa, através dos meios de comunicação, também vivenciar, celebrar o momento nobre, ímpar, singular da nossa fé, que é o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. E nesta manhã aconteceu a visita da imagem peregrina ao Banco da Amazônia. Emoção e devoção marcaram a solenidade. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, desde 2007, o Banco da Amazônia promove homenagens em honra à Nossa Senhora de Nazaré. O doutor Abdias Júnior está aqui ao nosso lado e é presidente do banco. Doutor, explica para a gente, o Sírio de Nazaré, o que é esse grande momento para o Banco da Amazônia? O Banco da Amazônia já vem desde 2007, tradicionalmente, inovando e cada vez mais aprimorando as homenagens para a Nossa Senhora de Nazaré. Nós somos um banco que trata do desenvolvimento regional, ou seja, nós estamos aqui para minimizar as diferenças, fazer a geração de emprego, a geração de lucros, para que nós possamos estar diminuindo as diferenças intrarregionais e, sobretudo, norte e nordeste com centro e sul. E o Banco da Amazônia tem um papel fundamental nessa minimização das diferenças. Em função disso, os empregados do Banco da Amazônia, que são os grandes artífices dessa programação, da organização e, sobretudo, da efetivação das homenagens para a Nossa Senhora de Nazaré. É uma equipe de mais de 100 pessoas que estão aí trabalhando há mais de seis meses e nós estamos atuando em todas as vertentes. Nós começamos com grandes peregrinações lá da cidade de Castanhal, que veio passando por todas as unidades do Banco aqui na capital, finalizando aqui no prédio Sérgio e hoje, nesse evento, nós estamos tendo aqui a celebração da missa com o Dom Alberto. Estamos partindo para o grande momento no próximo sábado, que vai ter a trasladação. Teremos aqui a presença do padre Antônio Maria, da cantora Joana, nós temos aquela tradicional chuva de pétalas, afinal de contas, o Banco da Amazônia, como sendo um banco que está trabalhando não só o crédito para o desenvolvimento, mas também se preocupa muito com a sustentabilidade. Nós abolimos, há mais de cinco anos, jogar papéis, nós jogamos pétalas de rosas, essas pétalas exalam um perfume maravilhoso, além de dar todo um brilho e beleza para a Nossa Senhora quando ela passa. Obrigada, doutor Abdias, a gente deseja tudo de bom nessa programação especial ao Sírio de Nazaré e a gente lembra, Marcos, que essa missa que Dom Alberto Taveira preside aqui no Banco da Amazônia, ela é alusiva ao encerramento das peregrinações que acontecem todo ano aqui no Banco. É com você. E o Departamento de Trânsito do Pará iniciou ontem uma ação de orientação aos turistas e romeiros. Uma equipe de educadores do Detran está distribuindo ventarolas com mensagens de paz no trânsito às pessoas que embarcam, aliás, às pessoas que desembarcam ou transita no Aeroporto Internacional de Belém, na rodoviária e no Porto Arapari. A Operação Sírio também realizará a ação na Praça Batista Campos na manhã desta sexta-feira. O Sírio Fluvial é a terceira das 11 romarias na Quadra Nazarena. A procissão começou em 1986 com cerca de 30 barcos e hoje mais de 500 embarcações prestam homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. O Sírio das Águas sai do Trapiche de Quaraci no sábado e percorre cerca de 20 quilômetros até a Escadinha do Cais. Quando chega à Escadinha, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é recebida com honras de chefe de Estado pela Polícia Militar em Belém. A ocasião se repete desde 1999 motivada pela Lei Estadual 4.371 que proclamou a Virgem de Nazaré padroeira do Pará e Rainha da Amazônia. Para garantir a segurança desta festa a Capitania dos Portos toma importantes cuidados. A Marinha vai disponibilizar em média 20 meios entre os navios e também as lanchas da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental formando uma elipse um cinturão de isolamento em torno do navio Garnier Sampaio para que não hajam acidentes as embarcações mantêm uma distância segura também. O trajeto corresponde a cerca de 20 quilômetros. O percurso terá no seu total 20 quilômetros iniciando do trapiche de Cuaraci até a escadinha sendo que o navio Garnier Sampaio vai fazer um giro em frente ao Veropeso mais precisamente em frente à Casa das Onze Janelas e retornando até ao cais da escadinha para a tracação. A primeira Romaria Fluvial aconteceu em 1986 e foi acompanhada por cerca de 30 barcos. Hoje são mais de 500 embarcações. A estimativa é que 500 embarcações participem do sírio da Romaria Fluvial deste ano aqui em Belém. Então as embarcações dos proprietários devem comparecer à Capitania dos Portos aqui na Rua Gaspar Viana munidos das documentações da embarcação e a própria documentação de habilitação do comandante. Então o seguro obrigatório os certificados em dia inclusive o título de inscrição da embarcação será necessário apresentar para a inscrição dessa embarcação aqui na Capitania dos Portos. Mediante isso vai ser feita uma vistoria de constatação de segurança nessa embarcação a fim de verificar itens como colete de salva-vidas boias salva-vidas e também as próprias condições de navegabilidade dessa embarcação. A Capitania vai estar disponível das 8 até as 16 horas para que os comandantes e os proprietários de embarcação possam comparecer. Uma festa que mobiliza todo o estado do Pará e alegra muitos corações. Para a Marinha e para todos os militares eu tenho certeza que é um momento muito grandioso não somente para prover a segurança de todos os romeiros como também para os próprios militares que são paraenses que são filhos da terra e que naturalmente são devotos de Nossa Senhora de Nazaré a padroeira do estado. Então para nós além de ser uma grande honra é também um motivo de grande felicidade. E você acompanha ainda nesta edição Vigília de Adoração prepara a comunidade católica para vivenciar festividade mariana. Receita explora elementos da culinária paraense e Dom Vicente Zico fala sobre o Ano da Fé e o Conselho Vaticano II. Voltamos com o Nazaré Notícias e o assunto ainda é o sírio. Os 13 carros que fazem parte da grande procissão do domingo foram transportados para a Companhia das Docas do Pará na noite de ontem. Muitas pessoas aproveitaram o percurso para homenagear a Rainha da Amazônia. Presentes na procissão desde 1980 os carros já são um grande símbolo do sírio de Nazaré. Na noite de ontem os carros fizeram um percurso de 4 quilômetros saindo da Basílica Santuário até o armazém da Companhia Docas do Pará onde ficarão até domingo. Durante o trajeto os carros foram homenageados por fiéis que moram aos arredores. São 13 carros que carregam objetos dos promesseiros. Cada carro recebe um nome que representa a devoção paraense à Nossa Senhora de Nazaré. Participaram do percurso a diretoria da festa guardas de Nazaré devotos representantes de colégios Cetebel motociclistas e Polícia Federal. E começou ontem a vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento que antecede o sírio. Durante 48 horas os católicos se preparam para as 11 romarias com reflexões cânticos e orações. São 48 horas de preparação. A vigília acontece na Capela Bom Pastor no Centro Social de Nazaré. Este ano cerca de 2.500 pessoas devem participar do evento. Essa vigília ela representa um momento em que toda arquidiocese de Belém se reúne para interceder para o bom andamento do sírio. Para que os romeiros possam ser tocados a gente intercede para que haja realmente um grande encontro pessoal com Jesus. São grupos, movimentos, serviços e pastorais da Arquidiocese de Belém que participam desta preparação para o sírio. A cada duas horas a troca dos grupos responsáveis pela adoração. São escalas nós organizamos por escalas escalas de duas em duas horas e geralmente ficam entre 5 a 8 comunidades por escala de duas em duas horas. O evento acontece todos os anos e a cada ano um casal é escolhido para coordenar a vigília. A nossa equipe é composta por 38 casais que fazem parte e esse ano nós procuramos convidar mais comunidades mais paróquias para que toda arquidiocese realmente fosse envolvida nesse momento de intercessão para a festa do sírio. O objetivo da vigília é preparar os romeiros para o sírio. Os consumidores paraenses podem encontrar os produtos típicos da culinária muito mais baratos no varejão da Seasa. A maniva pré-cozida por exemplo que está sendo comercializada nas feiras por 4 reais será vendida no varejão pelo preço de 2 reais e 50 centavos. A Seasa realiza esta promoção de hoje até sábado. O varejão acontece onde funciona diariamente o mercado do livre produtor na estrada do Murucutu no quilômetro 4. O cupcake é um produto que já tomou conta do mercado de docerias em Belém. Você vai conhecer nesta reportagem uma receita que utiliza elementos da culinária paraense e que foi chamada pela criadora de cupcake do sírio. Sírio é oportunidade de evangelização e de encontro em família. Esta família devota de Nossa Senhora de Nazaré se reuniu este ano não só para celebrar mas também para criar um empreendimento que já deu certo. Há uma semana divulgando uma promoção em um site de compras coletivas na internet Roberta já tem para entregar até o próximo fim de semana 500 encomendas de cupcakes do sírio. O cupcake é uma espécie de bolo individual e oferecido comumente no mercado com sabores doces mas a Roberta que preparou o cupcake do sírio trouxe uma novidade é um cupcake salgado né Roberta e o que que leva de diferente nesses ingredientes que torna essa receita interessante? É justamente o tucupi que é da nossa culinária da culinária paraense e o jambu justamente para dar o sabor diferencial na nossa receita. São quatro pessoas trabalhando juntas cada uma com uma tarefa diferente. Dona Celina é a mãe de Roberta Dona Telma é a mãe de Kelvin noivo de Roberta as duas cuidam da decoração e do acabamento Roberta prepara a base da receita e Kelvin ajuda a rechear e cobrir outros familiares também contribuem na divulgação e na distribuição do produto. Foi uma surpresa eu ter começado a decorar os cupcakes com ela mas aí a família acaba entrando no clima do sírio e todo mundo trabalha junto a gente acaba criando habilidades que a gente nem tem. A devoção a Nossa Senhora levou Kelvin e Roberta a até marcarem a data do casamento para outubro do ano que vem. Como todo mundo está junto nesse período e a gente sempre gostou do sírio eu e ela isoladamente antes de nos conhecermos e quando nos conhecermos comentamos do sírio nós acompanhamos trasladação e sírio a importância é fundamental é muito grande mesmo. Se eu fosse enumerar as bênçãos que eu já recebi de Nossa Senhora de Nazaré nós iríamos ficar a tarde toda aqui mas como nós não temos a tarde toda eu digo que esse trabalho eu faço com muito amor com muito amor o cansaço não é nada para mim então eu acho que aí tem a mão de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Nazaré ela significa uma emoção muito forte para nós aqui para mim para minha família meus filhos então eu peço tudo o que eu quero eu peço a Nossa Senhora para ela para que ela me ajude para que ela me proteja para que ela proteja a minha família sabe então tudo eu recorro a ela então para mim ela é muito importante na minha vida na vida da minha família e ainda pouco aconteceu na Basílica Santuário de Nazaré a apresentação do manto para o sírio 2012 o manto que cobre a imagem peregrina durante todas as procissões nazarenas é um dos símbolos mais expressivos do sírio a cerimônia foi presidida pelo arcebispo de Belém Dom Alberto Taveira Corrêa e contou com a presença da diretoria dos patrocinadores e apoiadores da festa além de centenas de devotos que aguardavam este momento com muita expectativa hoje tem início o ano da fé uma celebração eucarística presidida pelo Papa Bento XVI na Praça de São Pedro em Roma marcou a abertura oficial e o cinquentenário do Conselho Vaticano II o arcebispo emérito de Belém Dom Vicente Zico falou sobre a importância destes eventos para a vida na igreja Marcos o ano da fé propõe o redescobrimento da fé católica Dom Vicente Zico o arcebispo emérito de Belém vai explicar um pouco mais pra gente a relação do ano da fé do Conselho Vaticano II esse ano da fé Dom Vicente que foi aberto oficialmente hoje pelo Santo Padre e aberto em toda a igreja católica do mundo inteiro primeiro explique pra gente pra que as pessoas possam entender o que que é esse ano da fé que o Papa Bento XVI quer propor pra igreja no mundo inteiro o Santo Padre Bento XVI quis mostrar ao mundo quanto foi importante para a igreja e para o mundo a realização do Conselho Vaticano II a ideia a iniciativa a inspiração de Deus a João XXIII bem-entrado João XXIII hoje que iniciou o Conselho depois também a segurança a inspiração de Paulo VI continuando o trabalho de João XXIII ora este concílio tem para a igreja uma importância enorme como irradiação da fé da igreja no conteúdo dos seus documentos e como dentro de um mundo moderno de um mundo em mudança a importância do essencial para o cristão viver no mundo mas não ser do mundo mas trazendo para o mundo a riqueza o tesouro a importância da luz da fé para as pessoas para as famílias para a sociedade afinal para o mundo foi a partir do Conselho Vaticano II do Vicente que foi instaurada várias pequenas mudanças na igreja católica como é que a gente pode entender realmente diante do mundo que se vivia no ano de 1960 no tempo de 1960 via-se a necessidade de renovação o João XXIII falou de adjornamento tornar a fé viva nos dias de hoje e de fato começou o concílio com um trabalho de renovação da liturgia era uma liturgia celebrada pelo padre como sempre mas com pouca participação viva do povo nesta celebração litúrgica enfim resumindo todos os documentos os 14 documentos do concílio são um tesouro espiritual um tesouro de irradiação da fé da igreja que valeu de fato e vale a pena recordar e reviver numa celebração do ano da fé e este ano em 2012 Dom Vicente a igreja completa os 50 anos desse concílio Vaticano II e justamente Bento XVI proclama o ano da fé como é que a igreja no mundo inteiro vai viver esse ano qual é o grande propósito do ano da fé vejo a intenção do santo padre Bento XVI e imagino que ele quer exatamente um aprofundamento do valor da importância da fé até ele fala uma palavra que me agrada muito a alegria de ter fé e por isso mesmo ele espera e nós vamos fazer todo o possível no mundo inteiro a igreja vai fazer para o possível para aprofundar estudar melhor o conteúdo da fé os elementos da fé e vendo a fé não somente eu diria daqueles que são encarregados de ensinar mas no povo que tem muita fé mas que deve ser uma fé esclarecida mais esclarecida para que seja mais eficaz é aí que a gente encontra esse redescobrimento da fé católica obrigada do Vicente pelos seus esclarecimentos e a gente lembra Marcos que o ano da fé vai ser aberto oficialmente aqui na arquidiocese de Belém hoje com uma celebração eucarística às 18 horas na Basílica Santuário é com você e no Brasil o início oficial do ano da fé será amanhã dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do país uma missa solene no Santuário Nacional de Aparecida marcará abertura a celebração solene às 10 horas da manhã será presidida pelo cardeal Cláudio Hummes arcebispo emérito de São Paulo e transmitida ao vivo pela TV Nazaré e você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música